Música Preocupada com a qualidade e produtividade das lavouras querenciana, a Rural Técnica apresenta a sua sétima edição do Soja em Técnica. O evento tem o objetivo de apresentar ações que contribuem para o desenvolvimento e melhor qualidade das nossas lavouras no município de Querencia. Nós falamos com os principais responsáveis e trazemos com exclusividade para você. Primeiramente quero agradecer ao produtor rural que compareceu em massa hoje, porque o evento ele só é um sucesso se o produtor rural estiver. Esse aqui é o sétimo Soja em Técnica, que a gente só vem falar sobre soja. A gente tem o sétimo Milho em Técnica, que acontece em maio, e ainda a gente tem o Dia de Campo de Algodão. Então a gente trabalha com várias culturas e cada dia tem o seu dia de campo. E assim, ele consegue sair daqui e levar uma informação para a sua fazenda, nesses dias que a gente tem focado. É isso aí, né, velha Dume? Com certeza, importante causa, a Câmara Municipal está apoiando realmente essas empresas que tanto trabalham pelo homem do campo e benfeitorizam o nosso município, né? Eu acho que é muito interessante para o nosso município. Tecnologia, por quê? Com isso faz com que o produtor produza mais para o nosso município. Nosso produtor produzindo mais, o município recada mais, o estado recada mais, o país recada mais. Então essa tecnologia é muito interessante. Eu sei na época que eu mesmo plantava soja, eu não estou mais cultivando soja, mas sim, a gente tinha que mesmo fazer seus testes na própria lavoura. Então hoje os produtores, cada um vai fazer seu teste na lavoura, fica bem mais difícil. Então hoje tem a tecnologia que vocês estão fazendo ali, o estado da Ruraltech, e aí com isso ele faz com que o produtor chegue até hoje aqui, que é graça a Deus, o produtor já está praticamente todos aqui hoje e com isso eles vão ver as variedades de soja mais adequadas para a sua propriedade. E vocês também, com a tecnologia que tem, vocês vão informar sim, essa soja aqui é para a terra mais arenosa, essa é para a terra mais argilosa, então com isso vai beneficiar o produtor. Parabenizar vocês por esse dia aqui e também os agricultores, hoje que é o nosso futuro, o nosso município, se não fossem eles aqui também, nós não teríamos esse progresso que temos hoje. E o pequeno produtor, se não tiver também o pequeno produtor, o município não desenvolve. Isso, as palestras, vamos dizer assim, o produtor ele fez o percurso na hora da manhã, ele tirou, ele surgiu dúvidas, questionamentos, e agora o que que é? A gente vai ter uma palestra, por exemplo, em alta produtividade, que é o SESP, que a gente chama, o concurso de produtividade do Brasil inteiro. O que que o pessoal está fazendo para produzir 100 sacas? Então essa é a ideia, a ideia é trazer um palestrante desse, lá em Rondoló a pessoa está fazendo isso, se apesar o pessoal está fazendo isso, então isso linca com aqueles giros de manhã, consegue mais ainda um palestrante neutro, totalmente neutro, sem nenhuma marca, vem e dá mais uma palestra, finalizando o evento, e podendo levar assim, ó, eu vou levar isso, vou levar aquilo lá para a sua fazenda. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.